E aí galera do YouTube, compartilhar com vocês o que tem acontecido na minha cotelaria durante a semana As novidades como eu sempre compartilho com vocês, mas antes de qualquer coisa, pedi pra vocês se inscreve pessoal Se inscreve aí pra nós passar os 100 mil inscritos, que tá difícil passar os 100 mil inscritos aí Temos sempre chegando perto aí, não atingimos os 100 mil pra mais de 100 mil inscritos Então, pessoal, se inscreve Quero compartilhar com vocês o seguinte, foi feito um leilão a semana passada Como eu tô com umas quantas facas à pronta entrega, a gente decidiu fazer leilões Pra participar, pra interagir com o pessoal da internet, pessoal que acompanha o nosso trabalho Semana passada a gente leilou três facas, eu vou mostrar pra vocês Foi essa daqui, ó, no primeiro prêmio Lembrando todos vocês que foram leiloadas pela Loteria Federal Essas aqui saiu todas pelo sábado, essa aqui saiu no primeiro prêmio Ó, esse damasco aqui Dezoito centímetros por cinco de largura Dorso mosqueado O cabo É... É da Bolívia, agora não esqueci o nome desse cabo Um pouquinho mais lembro o nome da madeira Ó, agora não mais lembro o nome do cabo aqui Mas é... Depois o David bota na descrição aí o nome do cabo Pessoal, ó, frente em bolinha esculpida na lima Essa foi sorteada no primeiro prêmio Quem ganhou essa faca aqui foi o Luander Aparecido Hoje nós já vamos embarcar pra ele agora Até meio dia essa faca tá sendo aqui Essa foi a primeira Faca Bem fina de fio Bem afiado Como de costume sempre Então A segunda que foi sorteada Foi essa daqui, ó Outro damasco também Cabo a gente fez com espiga Frente metal Torcida Outro damasco torcido também Trinta centímetros de lâmina Dorso Também de cinco milímetros Sangradeira Por cinco de largura Lembrando vocês, pessoal Que quem quiser encomendar alguma coisa Quiser entrar na lista de espera Mandar fazer sua faca Decidir o cabo As cores do cabo Nós já estamos pegando encomenda, tá? Essa foi a segunda Essa aí saiu pro Claudionei Rodrigues Essa aqui Pessoal, também assim, ó É... Deixar pra vocês Tá, essa foi a segunda Aí saiu a terceira Que foi essa aqui Foi a terceira faca Que toda a rifa A gente fez pelo WhatsApp Então eu criei um grupo Lá no WhatsApp O David criou o grupo pra mim E o link vai estar aí embaixo Na descrição Aqui do vídeo Quem quiser Entra lá pra aquele grupo E lá a gente vai postando Qual a faca que vai entrar na rifa O valor E quantos números vão ser Essas daqui saíram por 25 reais Cada rifa Só sem números Pra gente concorrer sempre pela loteria Então vai ser sempre assim, ó Pela loteria De zero, zero a noventa e nove Só sem números A gente divide o valor da faca Por aquele sem número ali E passa lá A pessoa compra lá E... E concorre Comprar um, dois, cinco Tem pessoas que compram até Acho que cinco, seis números Então concorre lá A gente estipula o dia da loteria federal Saiu lá Ou vai ser no primeiro Ou no segundo prêmio O que a gente estipular lá O que tiver a regra lá Vai ser o que vai valer, tá? Essa aqui é outra, pessoal, ó Dezoito centímetros de lâmina Damasco torcido duas vezes Foi torcido Fiz a barra Torci de novo Torcido duas vezes, ó Ele fica um damasco mais É... Não tão uniforme, né? Dorso de cinco milímetros Dezoito centímetros de lâmina Cinco centímetros de largura Ó... Bolinha esculpida na lima também Coelhinha aqui da... Da bainha Cabo Tipo de serva Partezinha da bifurcação, né? Pomo e damasco também Ó, pessoal Então essa aqui foi a terceira Essa aqui, quem ganhou essa faca Foi o Leonardo Silva Essa foi a do Leonardo Essa semana, agora Nós vamos estar Fazendo mais duas rifas Ou três Aí eu dependo De alguma faca Que dê desistência ali Né? É... Se eu não vender ela Pronto, entrega E a gente coloca ela Em rifa Aí vai ser Essa daqui Vai ser rifada Essa faca Vinte e cinco centímetros De lâmina aqui Cinco de largura Dorso de cinco milímetros Sangradeira Damasco torcido Duas vezes também Acho que aí no vídeo Dá pra ver bem, ó O cabo Chifre bovino rajado Pomo e latão, né? Um cabo normal Mais um damasco Top de linha E também não é um cabo Tão normal Porque hoje em dia Pra achar um chip Rajado É raridade Pra conseguir um Ó Então Essa vai ser rifada Essa semana Essa daqui E também Vamos rifar Essa outra aqui, ó Essa aqui é uma madeira estabilizada Pomo em damasco também Frente esculpida em bolinha Trinta centímetros de lâmina Ela tem daqui até aqui Dorso mosqueado Sangradeira Cinco centímetros de largura E totalmente afiado Ó Essa vai ser sorteada Essa semana também Então pessoal Quem Quiser participar Dessas rifas É só entrar no grupo lá Ou chamar O meu filho No 51996224006 No whatsapp Que ele vai estar respondendo Todo mundo ali Passando valor Passando quantos números tem É A pessoa diz Ah, eu quero dois números Três números Vou fazer o pagamento Ele bota a pessoa lá no grupo Lá onde tem um grupo Só Daquelas pessoas Que estão comprando a rifa Que dá ali 60, 70 pessoas Só pra aquelas ali Pra saber os números Que tem na rifa E quem comprou Pra tapar De quem comprou a rifa ali Então Aquele grupo ali Serve com essa finalidade E aí a gente tem Um outro grupo grande Onde a gente conversa Onde a gente troca uma ideia Onde uns Dão ideia também Interagem ali Então a gente tem dois grupos Sempre o grupo da rifa Rifou A rifa vai ser mandada A faca lá pro ganhador Aquele grupo É ele excluído Zera aquele grupo Então Na próxima rifa É criado um outro grupo Com a foto da faca Geralmente no perfil Do grupo ali Pra saber qual é a faca Que é né Pra pessoa que tá comprando Tá ciente da faca Que é E ele vai lá E coloca só Naquele grupo Os que compraram Então a gente tem Tentado fazer Da melhor forma possível Tão aprendendo a fazer Isso aí também Que tudo é novidade Pra nós É Aceitamos ideias também Às vezes das pessoas E a gente vai tentar Ao longo do tempo Sempre uma faca Por semana Duas É Vai ter semanas Que a gente não vai ter Vai ter semanas Que vai ter molas de trem E a gente sempre vai tentar Ajeitar o melhor valor possível Com a quantia de números Às vezes facas mais em conta Que nem uma faca de mola A gente vai fazer o mesmo valor De 25 reais Dois números na rifa A pessoa escolhe Então vai ser só 50 pessoas Pra ter chance De ganhar aquela faca A gente sempre vai tentar Fazer a melhor forma possível Tanto pra gente Como cuteleiro Pra vender a faca Como rifa E também pra quem tá comprando Pra participar Da melhor forma possível Pessoal Eu peço pra vocês Que se inscrevam aí No canal Pra gente passar os 100 mil Muito obrigado Era só pra compartilhar Com vocês mesmo A função da rifa Pra quem gosta De participar Interagir com a cutelaria Que conhece o trabalho Da gente Acompanha e gosta Muito obrigado a todos Pessoal Foi um prazer Fazer mais um vídeo E compartilhar com vocês Valeu E compartilhar com vocês